Olá, hoje nós estamos aqui para falar da TRG e hoje nós vamos falar sobre as raízes dos traumas. Que todos os traumas que nós vivemos, as raízes, estão ligadas à nossa história de vida. E esses traumas, essas raízes, esses acontecimentos, eles podem mudar a sua personalidade? Sim, seu comportamento, suas decisões podem influenciar nas suas decisões, podem influenciar no seu comportamento, nos seus hábitos? Sim, claro que sim, porque nós vamos aprender isso, o quanto isso é forte. Imagine você, que mesmo hoje, como diz o meu professor, Dr. Jair, mesmo hoje que nós estamos vivendo numa era muito avançada da psicologia, da ciência, da medicina, hoje em pleno século XXI, nós temos visto o avanço do conhecimento e o ser humano buscando melhorar cada vez mais. E hoje nós temos recursos que nos dão essa, vamos dizer, ferramenta para poder sim alcançar essas raízes, esse congelamento, que nos dão um acesso a esses códigos emocionais para que realmente a pessoa possa encontrar uma solução, uma cura para o seu problema. São mais de 100 anos de evolução na psicanálise, na terapia, na psicologia, buscando métodos e formas para encontrar a cura. E nós vemos esse avanço, mas infelizmente nós vemos que demora as informações a chegar até as pessoas. Por quê? Porque são, no momento que está sendo testado, em laboratório, que está sendo pesquisado e que está sendo feito, toda essa mudança está procurando todo esse método que funciona, até que chegue às pessoas, demora muito as informações. Mas assim mesmo, nós vemos que o ser humano, desde o início, ele busca, ele tem buscado por esse conhecimento, por essas mudanças, por métodos, por fortalecimento. Para quê? Para que o ser humano possa viver uma vida realmente livre da dor, dos traumas. Tudo isso é uma busca para reverter, muitas vezes, situações que têm nos congelado, situações que têm paralisado, que têm nos causado dor, aflição, comportamentos negativos. Pessoas que chegam até nós e no meus atendimentos e falam assim, olha, eu não queria me comportar dessa forma, eu não queria agir desse jeito, mas parece que eu estou no automático, quando eu vejo, eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer. Eu estou agindo de forma grosseira, eu estou sendo uma pessoa inconveniente, eu sou uma pessoa que vive irritada, mal-humorada, eu não queria ser assim. Por que que eu faço as coisas dessa forma? Porque eu tenho esse tipo de comportamento. Então, as pessoas não estão felizes com a forma que ela está agindo, ela não está feliz com o seu comportamento e ela quer mudar e ela não sabe como. Pessoas que muitas vezes elas ficam se perguntando por que eu fui insensível nessa situação, por que eu não tive empatia com aquela pessoa, por que que eu me comportei assim, eu sou inflexível. Então, são tantos os sentimentos que muitas vezes fazem com que essa pessoa se sinta dessa forma vulnerável e elas me dizem, eu fui indelicada, fui grosseira, sou uma pessoa que muitas vezes trata mal e acaba afastando as pessoas que eu amo e é porque, não é porque eu quero, é porque parece que quando eu vejo eu já fiz, eu já falei, eu já fiz o que não era para fazer, já me comportei dessa forma e eu digo que vou melhorar e que vou mudar, faço até promessas para as pessoas que eu amo, porque elas não aguentam mais esse meu comportamento e eu sofro com isso, mas eu não consigo. Então, elas vêm até a nós para poder fazer a terapia e buscar um resultado, porque o ser humano, ele quer, ele quer um resultado, ele quer uma mudança, mas às vezes ele não sabe por onde começar e como começar. E aproveitando, eu quero contar uma história de uma paciente que eu atendi e que ela chegou até a mim, até na verdade quem fez o pacote dela foi a filha. A filha pediu, por favor, atenda a minha mãe e é urgente e passou o contato e já fez ali então o pacote e eu marquei o atendimento. Mas quando eu fui para o atendimento, eu vi e encontrei uma pessoa ali realmente rude, uma pessoa que estava fechada, uma pessoa que só o rosto dela ali estava assim como que alguém estava presa. E quando eu comecei a fazer o tratamento dessa paciente, dessa cliente, como uns dizem, gostam que chame de paciente, outros de cliente, eu na verdade comecei a conversar com ela, fazer a terapia, eu percebi uma certa resistência e ela disse, olha, eu já faço tratamento, fiz com psiquiatra, o problema não sou eu, o problema é a minha família, mas a minha família, o psiquiatra, as pessoas não conseguem chegar até a minha família e parece que sempre eu sou o problema. Mas quando eu comecei a fazer o reprocessamento, a ouvir a história, eu encontrei ali uma pessoa dura, eu encontrei ali uma pessoa que aparentemente parecia insensível, uma pessoa que as pessoas não queriam muito estar perto, mas o que eu percebi? Ao reprocessar a história, por isso que eu digo que a raiz daquilo que você está vivendo, ela está marcada na sua história, ou na sua infância com 2, 3, 4 anos, ou durante a sua adolescência em algum momento você foi marcado pela dor, carrega uma carga aí que muitas vezes está tão pesada, que a pessoa não aguenta mais, nem ela aguenta, então ela acaba explodindo em cima das pessoas. E essa mãe, a qual as filhas tinham marcado ali, a filha tinha marcado o atendimento, numa tentativa de resolver, de ajudar, e quando eu conto a história, quando ela começa a reprocessar a história dela, e eu começo a participar daquela infância e adolescência, eu vejo quanta dor, eu vejo quanta carga negativa, quanta ausência da família, e qual era o problema? O que essa mulher dizia para mim no atendimento? O problema não sou eu, eu sou desprezada pelas minhas filhas, ninguém vê meu valor, eu me sinto deixada de lado, não amada, rejeitada, e ela começou a contar, e eu vi a dor e o sofrimento. Então, quando eu fui ressignificar ali, através do reprocessamento, buscando onde está essa dor, o que eu encontrei? Uma criança que foi abandonada emocionalmente pelos pais, vivia pela casa dos outros, desamparada. Quando casou, teve uma experiência terrível no casamento, de traição, de abandono, teve muitas perdas, teve que abrir mão num certo ponto da vida dos filhos. Então, ela continuava agora o ciclo da sua vida, nessa total dependência, porque o que ela viveu na infância foi depender de pessoas que não eram da família dela. E ela nem dingava amor das pessoas, ser aprovada. Quanta dor essa mulher tinha por dentro, quantos traumas, quantos sofrimentos, em nenhum momento daquela história eu vi pontos de alegria e favorável. Então, imagina, essa mulher tinha guardado dentro dela toda essa carga, toda essa revolta de não ter tido acolhimento, de não ter tido família, de não ter tido proteção. Essa era a raiz. E hoje a revolta dela era o mesmo, que parece que as filhas estavam tentando se livrar dela, parece que as filhas estavam tentando ver ela como um problema, que foi o que aconteceu na primeira infância. Então, a consolidação dessa dor, o ciclo se repetindo, fazendo com que ela se sinta abandonada, rejeitada. Então, ela só estava dando à família aquilo que ela imaginava estar recebendo. Porque, na verdade, ela estava jogando para cima das filhas aquela cobrança da criança, daquilo que ela não teve. Então, ela continuava se sentindo no meio da família, desamparada, abandonada, rejeitada e deixada de lado. Porque foi o que ela viveu na primeira infância. Então, a dor, ela faz com que você tenha comportamentos que se desagradam. Então, acontecia o que? Quando ela estava perto das filhas, crítica, cobrança, tentativa de chamar atenção, falta de gentileza. Porque ela não recebeu isso. E quando ela estava ali, ela se sentia como uma intrusa, como alguém que não fazia parte desse ciclo. Então, é muito triste você carregar uma carga, uma dor. E muitas vezes aquele comportamento está no automático, você está sendo consolidada pelas situações que estão acontecendo e você não tem resposta. E a pessoa diz, eu não queria me comportar assim. Eu não queria falar dessa forma. Mas quando eu vejo, eu já fiz. Mas por quê? Por causa da dor. Então, o que nós precisamos trabalhar? O que a TRG vai fazer? Qual é o comprometimento da TRG com essa dor? É fazer com que você reprocesse e se encontre lá. Quando eu conseguir mostrar para ela que o que ela estava transferindo aqui é o que aconteceu lá atrás. A visão que ela estava tendo era uma visão distorcida por causa da mensagem que ela recebeu. Ela continuava se achando aquela criança desamparada, abandonada, trocada, rejeitada. Então, nós precisamos ressignificar isso. Porque essa intensidade que o cérebro dela, o inconsciente, gravou, está ali, generalizada. Ela trouxe para agora, para o presente. Porque esse cérebro não conhece o presente nem o futuro. Ele só conhece o passado. Então, essa memória foi guardada, foi registrada e ela precisa ser tratada. Essa intensidade com que foi recebida essa mensagem precisa ser tratada, ressignificada. E você precisa ser lançada para o futuro com uma nova visão, uma percepção de que você tem valor, de que as pessoas que estão ali amam você e que essa dor não está deixando você enxergar. Que esse sentimento está travando e levando você naquela mesma direção daquilo que você viveu lá atrás. Mas isso não é uma verdade e não tem que ser assim. Você pode mudar. E a TRG está aqui para ajudar você a entender essa situação e a usar esse método ao seu favor. Para que você possa ser fortalecido nas suas emoções e que você possa ter um futuro de liberdade emocional. Um futuro de uma cura e que você possa viver aquilo que você deixou de viver lá atrás. Você tem a oportunidade de viver agora. Você gostou desse conteúdo? Se você gostou desse conteúdo, comente aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. É fácil e rápido. Não se esqueça de apertar o sininho para que você possa receber mais conteúdos como esse. E eu aguardo você aqui no nosso canal.